Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo legal? Espero que sim, tá? Olha só, hoje é terça-feira e hoje nós vamos estudar umas letrinhas bem legais, tá? Que a gente já vem estudando uma por uma, hoje a professora vai mostrar pra vocês todas essas letrinhas, tá? Mas antes, vamos cantar a musiquinha? Vamos! Vamos cantar essa musiquinha aqui, ó, o sabão! Vamos lá! O sabão, limpa! O sabão, lava! O sabão, limpa! O sabão, lava o meu rostinho, lava o meu casinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar o vinho, quero abra o meu coração. Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem que pode me limpar, é Jesus, nem antes como nada, o rei pode apagar. O sabão, lava o meu rostinho, lava o meu casinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar o vinho, quero abra o meu coração. Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem que pode me limpar, é Jesus, nem antes como nada, o rei pode apagar. O sabão, lava o meu casinho, eu sei muito bem que pode me limpar, é Jesus, nem antes como nada, o rei pode apagar. O sabão, lava! O sabão, limpa! 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 O sabão, Vamos lá, a última mão com a outra mão e faixa as aulas, tá? Querido Papai do Céu, nós estamos aqui hoje para te agradecer por mais um dia de vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa escola. Te agradecemos ainda pelo sol, pela chuva e pelo ar. E nós te pedimos a tua proteção, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, como é bom poder cantar, fazer oração, né meus amores? Isso mesmo, muito bom, maravilhoso. Hoje é terça-feira e hoje nós temos duas tarefinhas em casa, tá? Para fazer em casa com a mamãe ou com o papai ou com a vovó, com a titia, tá bom? E eu vou ficar aqui de olho para saber se vocês fizeram, tá? Hoje a nossa atividade é na página 29. Ai, que legal, professora! Olha tanto de foto de crianças lindas, né? Crianças lindas estão fazendo o que essas crianças? O que será que eles estão fazendo? Elas estão brincando, isso mesmo, elas estão brincando, cada uma brincando de uma coisa diferente. Essa menininha aqui, ela está brincando de quê? De que ela está brincando? De boneca, né? Carregando a bonequinha no carrinho de bebê, né? Ela tem um carrinho de bebê e tem um bonequinho lá dentro dormindo. Esses dois aqui são brincando de quê? Brincando de fantasias, olha só! Ela está com a máscara preta e ele com a máscara vermelha. Eles estão fantasiados de super-heróis, né? Que legal! E esse menininho aqui está brincando de quê? Está brincando com a pessoa lá atrás. Quem é? Papai! Será que é o papai dele? Está brincando, olha! E de que ele está brincando? O nome disso aqui é pipa ou papagaio. Em outros lugares tem outros nomes diferentes. Aqui a gente chama de pipa. Ele está brincando de soltar a pipa. Fica lá em cima no céu e ele fica puxando a pardinha e fica colocando lá em cima. Ele está brincando com o papai dele de soltar a pipa. E essa menininha aqui, ela está brincando de quê, olha! Ah, é muito bom brincar dessa brincadeira, né? Essa aqui é muito bom! Ela está brincando de cantar! Ela está com o microfone na mão. Olha que legal! E ela está brincando de cantar. Muito bom, né? Será que ela canta bem? Sim, né? Todo mundo canta bem, né? E ela está brincando bem linda, né? E aqui, esses menininhos estão brincando de quê? Eles estão brincando de balanço, né? De balançar balanço, marquinho, que legal! E esses dois aqui, estão brincando de quê? Tá lá? Eles estão brincando de médico, olha que legal! Estão com os instrumentos de médico, né? Estetoscópio e os instrumentos de médico. Que legal! Então, cada criança está brincando de uma brincadeira diferente. Tem criança que está brincando com outra criança. E tem criança que está brincando sozinha, né? Aqui, por exemplo, ó! Essa menininha está brincando sozinha e a bonequinha dela, certo? E essa menininha está brincando sozinha com o microfone, né? Está cantando sozinha. Mas, de qualquer forma, a gente está brincando, tá? Não importa se a gente brincar com alguém ou brincar sozinha. É sempre bom brincar, certo? Ou de boneca, ou de bola, ou de carrinho, né? Ou com o jogo de memória que a professora mandou. É sempre bom brincar. E quando a gente brinca com o papai e com a mamãe? Muito melhor ainda, né? Mais legal ainda! Muito bom, muito bem, ó! Aí, vocês vão observar as imagens que vão dizer do que essas crianças estão brincando. Combinado? E aí, pede para a mamãe escrever embaixo, tá? Com o lápis. Aí, a mamãe vai escrever brincando com boneca em carrinho, brincando de fantasia, brincando de soltar pipa com o papai, brincando de cantar, brincando no balanço com o irmãozinho, no parquinho. Ou brincando de ser médico, né? Muito legal essas brincadeiras, né, meus amores? Muito bom brincar de tudo, tá? E aí, vocês vão olhar e vão falar para mim, fecha para a mamãe escrever, tá? Qual dessas brincadeiras aqui você mais gosta? Qual será? Qual você escolheria para brincar? Você escolheria para brincar de boneca com o carrinho, ou de fantasia, ou de pipa, de soltar pipa com o papai, ou de cantar. Qual você escolheria para você brincar? Aí, você vai dizer para a mamãe, e a mamãe vai escrever aqui para mim, tá? Aqui embaixo. Combinado? Ou a mamãe ou o papai. Combinado? Muito fácil, né? Muito bem. Essa aqui é a tarefa da costila, tá? Muito bem, meus amores. Já fizemos a tarefa da costila agora, ó. Temos outra atividade, ó, no caderno, tá? E nós vamos estudar essas letrinhas aqui. A gente já começou a estudar elas de uma por uma. E a gente agora vai estudar todas juntas, tá? Essas aqui são as vogais, igual essa opção tem aqui, ó. Tem A, E, I, O, U. Igual tem aqui, tá? A, E, I, O, U. E aqui nós temos algumas imagens, tá? E vocês vão dizer para mim o que é, tá? O que é isso aqui? Uvas, né? E aqui? Ilha, tá? Se você não souber, pede para a mamãe para ajudar, tá? Fala. E esse aqui? Ovelha. E esse aqui? Ó, esse aqui é difícil, tá? Esfirra. É um salgado muito gostoso. E esse aqui? Avião, tá? Quando vocês olharem essas figuras e falarem o nome delas, aí a mamãe ou o papai vai ajudar vocês a fazer o seguinte, tá? Vocês vão levar a letrinha até a figura, tá? Que corresponde a ela. Essa aqui é a letra? A. A de avião. Olha aqui o avião, ó. A de avião. Aí leva o A para o avião, tá bom? E. E de esfirra. Cadê esfirra, ó? Aqui embaixo. Esfirra. I. I de ilha. Olha aqui, ó. Ilha. Leva o I até a ilha. O. O de ovelha. Aí faz um fracinho, levanta o O até a ovelha. E o de uvas. Leva para ovas, tá? Nessa hora a mamãe vai ajudar porque é muito difícil para a criança fazer, tá? Fazer sozinho não dá, tá bom? A mamãe vai ajudar a falar o nome das figuras para você e você vai identificar, tá? A para o avião, E para a espirra, I para a ilha, O para a ovelha e U para a uva, combinado? Aí depois pinta tudo bem caprichado. Cada figura de uma cor diferente, tá? Aí a cor você vai escolher, tá bom? Aí pinta cada uma de uma cor. E aqui também pode pintar dentro das vogais, tá? Combinado? Essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas a mamãe e o papai conseguem te ajudar, tá? Muito fácil, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês a musiquinha que fala das vogais, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar as vogais. E eu sou a primeira. Todos prontos? Então vamos! Perna direita, perna esquerda, me apresento, eu sou a... A de abelha, a de árvore, a de avião, a de algodão. Olha só! Nós somos cinco e eu sou a segunda. Todos prontos? Então vamos! Braços pra frente, inclina a cabeça, me apresento, eu sou ele. E de erva, e de escoba, e de elefante, e de espelho. E de erva, e de erva também! Nós somos cinco e eu sou a terceira. E de erva, e de erva, e de erva. Todos prontos? Então vamos! Braços pra cima, braços unidos, me apresento, eu sou ele. E de irmão, e de imagem, e de iguana, e de ade. Nós somos cinco e eu sou a quarta. Vamos prontos? Então vamos! Para um rosto bem redondo, faça um bocejo, eu sou o... Ó de yoga, ó de óculos, ó de ovelha, ó de onça. Nós somos cinco e eu sou a quinta. Estão prontos? Ó de óculos! Levanta os braços, braços pra cima, me apresento, eu sou o... O de uva, o de urso, o de usina, o de uva leve. Amigos, nós plegamos todos juntos as vocais. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Aê! Muito bem! Então são cinco letrinhas das vocais, ó. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Como vocês se verem falar, tá? A, E, I, O, U. Então são cinco as letrinhas das vocais, né? E essa tarefinha aqui fala das cinco letrinhas, né? E aí vocês vão ligar, pede pra mamãe ajudar, pode pegar na mãozinha pra fazer o tracinho bem bonito, tá? E pinta tudo bem e colorei, combinado? Essa foi a aula de hoje. Beijo, beijo, tchau, tchau e até amanhã, tá?